Oi, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vou estar fazendo, amados com vocês, um estudo do sermão profético que está no livro de Lucas, capítulo 6, verso 46. Amém? E o tema dessa mensagem é Por que vocês não fazem o que eu digo? Por que vocês não fazem o que eu digo? Vou focar mais um pouco. Vamos ler versos 46 ao 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo E pôs os alicerces sobre rocha E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa E não a pôde abalar, porque estava fundado sobre rocha Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem Que edificou uma casa sobre terra Sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente E logo caiu E foi grande a ruína daquela casa Amém? O Senhor, amados, nos compara como uma casa Amém? E o Senhor me dá essa palavra, ela queimou no meu coração E eu vou compartilhar com vocês Porque dizemos Senhor, Senhor E não fazemos o que Deus manda Amém? Porque dizes Senhor Porque dizes Senhor Mas não faz o que Ele manda E o que que, amados, tem a ver O que que isso se remete Fazer o que Deus manda Está bem longe, queridos Está bem longe De fazer a nossa vontade Amém? Dizeis Senhor, Senhor Mas não faz o que Ele manda E eu vou meditar outra palavra com vocês Que está no livro de Colossenses Capítulo 2 Capítulo 2, verso 20 Em diante Se pois estáis mortos com Cristo Quanto aos rudimentos do mundo Porque vós carregam ainda de ordenanças Como se vivesseis no mundo Tais como Não toques, não proves, não manuseis As quais coisas todas perecem pelo uso Segundo os preceitos e doutrinas dos homens As quais tem, na verdade Alguma aparência de sabedoria Em devoção voluntária Humildade E em disciplina do corpo E em disciplina do corpo Mas não são de valor algum Se não para a satisfação da carne Glória a Deus, amados O Senhor me deu essa palavra Muito forte Amém? O Senhor me deu essa palavra Muito forte Quando eu orava E eu comecei a ler Esse versículo, amados Sobre Colossenses Amém? Aqui no livro de Colossenses O contexto, né? Fala sobre o cuidado Com as falsas doutrinas Amém? Vou ler só o capítulo O versículo 1, perdão Do capítulo 2 Porque quero que saibais Aqui, ó Quero que saibais Quão grande combate tenho por vós E pelos que estão em Laodiceia E por quantos não viram o meu rosto em carne Para que os seus corações sejam consolados E estejam unidos em amor E estejam unidos em amor E enriquecidos da plenitude da inteligência Para conhecimento do ministério de Deus Cristo Amém? Cristo, queridos Aqui, ó O Espírito Santo Ele quer que aprendemos de Cristo Amém? Você tem que buscar uma palavra cristocêntrica Você pode aprender teologia Mas você tem que aprender cristologia primeiro Antes de eu fazer teologia O Espírito Santo já me falou Você tem que aprender primeiro Sobre Deus Atributos de Deus Amém? Você tem que aprender A palavra cristocêntrica E bem sabemos Quem era Laodiceia? Lembra da carta à igreja de Laodiceia? Laodiceia, amados Foi uma igreja que Cristo Teve a ponto de vomitar Ela achava-se sábia Mas ela não era, amados Conforme Filadélfia Foi uma igreja que não agradou a Cristo Que ela era rica e abastarda Mas por dentro era sepulcro Sepulcro Perdão Caiado A casa da aranha Escura Ainda em trevas E o que tem a ver? Vocês me dizem Senhor Senhor Mas não fazem o que eu mando Por que, queridos? Vocês dizem Senhor Vocês leem a lei De Moisés Vocês leem a lei da graça Vocês leem o Velho Testamento Vocês leem o Novo Testamento Mas por que vocês não fazem? Porque ainda estão presos A doutrinas da religião A religião é correta Mas ela não é cristocêntrica Deus quer que você seja Amados firmado na rocha Igual eu li em Lucas Vamos voltar lá Glória a Deus Qualquer que venha a mim E ouve as minhas palavras E as observa Eu vos mostrarei a quem é semelhante Amém? Aquele que ouve o bom pastor João 10 Amém? Aquele que ouve Jesus Jesus é o bom pastor É semelhante ao homem Que edificou uma casa E cavou E abriu bem fundo E pôs ali os alicerces Sobre rocha Lembra da palavra que eu falei Queridos Com vocês Da árvore do cedo do Líbano Que ela demora para aparecer na terra Mas ela já é profunda O que que quer dizer isso? Ela é profunda espiritualmente E pouco terrena Amém? Ela tem pouca sabedoria de homens E mais sabedoria de Deus O Senhor quer que nós atentemos Que ele está ensinando Aqui que a palavra fala Bateu com o ímpio da corrente Daquela casa Vem o que? A tribulação Vem a dificuldade Vem o deserto E não pôde abalar Por quê? Porque a raiz dela já estava profunda No Espírito Santo Na doutrina do Espírito Santo Na doutrina cristocênica E por último A doutrina teológica Amém? Porque eu digo isso, amados Para abrir os olhos de vocês E os ouvidos Amém? O Senhor Ele sim Permite a teologia Mas primeiro Você tem que ser Conformado A imagem de Cristo Você tem que aprender A doutrina Do Espírito Santo E de Jesus E por último A teologia Por isso que existem Muitos ateus Que sabem a teologia Mas Amados Só os escolhidos É que Sabem a cristologia O Espírito Santo Amém? Então aqui está falando Que Mas O que não ouve Não pratica Como assim? Ele ouve doutrinas De homens Está lá em Colossenses Que eu acabei de ler Ele ouve aquelas doutrinas De homens Amém? E põe em prática Doutrinas da teologia Deus não quer que você Põe em prática A teologia Somente Ele quer que primeiro Você põe em prática Aquilo que você aprendeu Com o Espírito Santo Aquilo que você aprendeu Amados No secreto Amém? Porque dizem Senhor Senhor E não faz O que eu digo Vocês muitas vezes Obedecem homens Vocês obedecem Líderes Vocês não estão errados Mas quando Deus pede Para você negar A si mesmo E contra o sistema Religioso E contra Amados A doutrina de Satanás Que está dentro Do sistema religioso Vocês não fazem O que ele manda Quando fazemos O que Deus manda Quando amados Preferimos Obedecer a Deus Do que a homens Amém? A Bíblia Não pode ser interpretada De maneira humana Só pelo Espírito Santo A rabalá Mais cheio Então Por que me chamas De senhor E não fazem Que eu digo Vocês fazem O que eles ensinam O que a religião Ensina Vocês fazem O que eles dizem Não toques Não proves Não coma Mas não está fazendo A vontade de Deus Obedecendo a Deus Cristo não tinha Onde reclinar a cabeça Cristo não fez serviço Só no templo Amém? Cristo não serviu Só no templo Não somente ali Conhecerás o senhor Mas o senhor Tem chamado Uma geração Para sair Da Babilônia Espiritual O senhor Tem chamado Uma geração Para cuidar Dos ovos E das viúvas Em suas necessidades O senhor Tem chamado Essa geração Amém queridos? O senhor Tem me feito Atentar para isso E ele me deu Essa palavra Que queimou No meu coração Amém? Quando eu orava Porque me dizem Senhor A sua casa Deve ser firmada Na rocha A sua casa Deve ser firmada Em Cristo Primeiramente Antes de buscar Teologia Antes de você Buscar isso Queridos Por isso Por isso que muitas Pessoas fazem Teologia E ainda não Tem o conhecimento Pleno de Deus Não tem Experiência com Deus Porque não tem a ver Com teologia Tem a ver Com ser fundada Em Cristo Tem a ver Com o Espírito Santo O ministério Que vivemos Hoje É que o Espírito Santo Nos ensinaria Todas as coisas Esse é o ministério O Espírito Santo Te ensinará O Senhor Te ensinará Todo o caminho Andar E você não Será confundido Porque quando Cristo foi Ele disse Eu deixo o Espírito Santo E o Consolador Te ensinará Todas as coisas E você não Andará confundido Amém? Amados Aprenda Eu já vi Pastores falando isso Que Deus falou comigo Que você vai ser consagrado Ali Da isso ou aquilo Deus me mostrou Mas mostrou pra você Primeiro Quando Abraão Quando Moisés Amém? Quando Cristo Foi chamado Amados Não falo Cristo Mas os homens de Deus Quando lemos Hebreus Quando eles foram chamados Deus é que chamou eles Não foram outros homens Que chamou ele Por isso que Moisés Se eu não me engano Falou assim Ah não Não, não foi Moisés Foi Acho que Deixa eu ver Foi Moisés Ah não Envia outro Envia o meu irmão Se eu não me engano Acho que foi Moisés Aí Deus falou Que tinha que ser ele Que tinha que guiar o povo No deserto Queridos Não poderia ser outro Amém? Não poderia ser outro Tinha que ser ele Porque Deus chamou ele Deus se revelou a ele Pessoalmente Primeiro Então antes de alguém Falar com você Qual o seu cargo Que já aconteceu comigo Tem que ver se Deus Falou com você primeiro E você tem que buscar isso E quando você vai encontrar isso? Quando você buscar De todo o coração Por que me chamais senhor E não faz o que eu digo? Por que me chamais senhor E vocês sempre estão na igreja? Vocês sempre estão ali Cumprindo muitas vezes Um ritual E não pregue o id Porque vocês me dizem senhor E não fazem o que eu mando Ide e pregai o evangelho Muitos amados que ouvem Já era para ser mestres Muitos que ouvem aqui Já era para estar ensinando A palavra Porque me dizem senhor E não fazem o que eu mando Para abalar baixei Porque espero que homem Vos ensina Sendo que nesses últimos dias O senhor já tem colocado A palavra de sabedoria Em nossos corações Que ele E já estamos vivendo A promessa Que ele escreveria Na tábua dos nossos corações As palavras dele Por que me dizem senhor Por que me dizem? Por que não buscam de todo o coração? Não é teologia Não é uma faculdade Uma graduação Tudo isso ajuda Mas vocês precisam Ter um encontro Pessoal com Deus Vocês precisam Passar tempo com Deus Por que chama E não passa tempo com ele? Vocês dizem Muitas vezes Sim O que é certo Mas Deus não quer queridos Que nós somente Falamos dele Deus quer que passemos Tempo com ele Vocês chamam o senhor Mas vocês não passam tempo Muitos não passam tempo Com Deus E Deus manda Amados Nós passarmos tempo com ele Meditar na palavra dele Pedir o Espírito Santo Para nos orientar Porque não seremos mais ensinados Por homens Mas por Deus queridos Por Deus que seremos ensinados Amém? Glória a Deus Para o vídeo não ficar longo Amados Eu vou terminar aqui Amém? Esse ensinamento Da palavra de Deus Eu creio Eu creio Amados Que o senhor tem levado Levantado Uma geração Que clama do deserto Que Deus abençoe Cada um ricamente Em nome de Jesus Fica na paz Que o senhor tem levado Para o tempo E a palavra de Deus Que o senhor tem levado E a palavra de Deus É uma geração